O Vigilante e o Pulpigo Sempre quis introduzir meu filho a uma profissão mais cedo possível, sabe? Pra ele aprender. Sei que não temos uma renda boa e acostumá-la ao mundo do trabalho sempre me foi uma boa ideia. Até que li sua carta. Aqui é Esteban Florato, que está escrevendo essa carta. Estou fugindo de casa, me desculpe papai. Nunca quis falsear com o senhor, nem praticar algum ato de selvageria. Mas o seu amigo, que você perguntou se eu poderia acompanhar um dia de trabalho naquela escola. Aquilo, meu Deus, nunca imaginei. Eu não sofro de nenhuma doença, sou perfeitamente normal. Quer dizer, eu era. Esse homem que acompanhei a rotina é um vigilante. Ele deu total atenção a me explicar suas rondas, sempre mostrando a importância de cada área. De repente, às duas e pouco da manhã, escutei um alto barulho de foguete vindo do banheiro masculino. Me espantei e tratei de falar ao vigilante o mais rápido possível. Ele só me disse Se você quer trabalhar nessa área, algumas coisas você tem que aprender a ignorar. Não vá ver o que é. Meu pior erro foi ter ignorado aquilo. Não passou 30 minutos e ele estava lá, dormindo como um bebê. Parecia enfeitiçado de sono. E eu queria muito ir no banheiro, mas também tinha uns matos que eu poderia fazer minhas necessidades. Mas eu optei pelo banheiro mesmo. Na verdade, minha curiosidade era maior que minha necessidade. Queria saber o que era aquilo. Ao mesmo tempo, vinha o medo. Mas tomei coragem e fui. Eu sigo com passos indecentes, apertado, parecendo ter sido bicado nas pernas, de tanto medo. Então, eu entrei normalmente e fiz minha necessidade. Mas meu medo me paralisou quando fui lavar as mãos. Vi um brilho forte de ouro no final do corredor, na última cabine. Eu observei de relança, estava gelado demais. Fechei a torneira e me aproximei devagar. Quando cheguei perto, a cabine abriu sozinha. E o vigilante que estava comigo, meu Deus. Ele estava sentado, escorado na privada. Seus olhos estavam estufados pra fora, com detalhes dourados ao redor. Estava com a mandíbula quebrada e sangue. Com algo de ouro, com a cor de ouro. Estava misturado no chão, tudo. Eu gritei naquele momento e senti uma barba caindo em mim. Apenas corri e quando olhei pra trás, estava algo com aquelas famosas roupas de morte. Porém, um tecido de ouro. E só vi sua face e os pés. Era uma espécie de urubu humanoide e seus olhos eram em ouro. Tive certeza. Eu virei e não tinha mais forças pra gritar. Saí daquele colégio e pedi ajuda à vizinha. Inventei que era um bandido. Ela não iria acreditar em mim. Só que aqueles olhos, quando encarei... Tive certeza, meu pai. Tive certeza. Ele iria transformar meus órgãos e de quem estivesse perto em ouro. Um falso ouro. Quando algum barulho estranho acontecesse e alguém fosse olhar... Se fosse em casa, em algum trabalho, na rua... Em qualquer canto... Ele iria aparecer. Então decidi levar essa maldição pra longe de vocês. Me perdoem por isso. Meu filho tinha apenas 14 anos. E pergunto todos os dias se acreditar nele é o melhor a se fazer. Seria melhor considerar que ele fosse esquizofrênico, tivesse acontecido algo. Sobre o vigilante, ele simplesmente sumiu. No momento. Apenas no momento. Ele podia ter sequestrado meu filho e ter forçado a escrever isso, não sei. Mas vejo que é algo impossível. Pois sua cabeça foi encontrada no mar no dia seguinte que lê essa carta. Meu filho não faria isso. Meu Deus. E a polícia? Eles interditaram o banheiro. Com vigilância local no mesmo espaço. Por dois dias. E dizem que eles saíram de lá com seis grandes sacos esverdeados. Les cedidos. Tchau.